Lindona, você vive procrastinando, deixando as coisas pra depois? Talvez você seja perfeccionista demais. Eu lutei com isso durante muitos anos da minha vida. Eu queria ser a mãe perfeita, a esposa perfeita, a funcionária perfeita, a filha perfeita. E claro que eu não era nada disso. Eu adiava muita coisa porque eu achava que ainda não estava perfeito o suficiente. E muitas vezes eu acabava não fazendo, procrastinando. E quando eu fazia, eu achava que não estava bom o suficiente, que eu podia fazer melhor. E claro que eu me frustrava por isso. Porque a perfeição, ela alimenta a procrastinação. Então se a gente tenta abandonar essa necessidade da perfeição, tudo começa a ficar melhor. Porque a gente se dá a permissão de seguir em frente como a gente fez, do jeito que está. E a gente para de procrastinar. A gente faz isso porque a gente acha que ainda não está bom o suficiente. Seja algo no trabalho, na família, em casa. Eu costumo me chamar de perfeccionista em recuperação. Eu estou muito melhor do que eu costumava ser. Mas às vezes eu ainda luto com isso sim. Em toda essa minha busca e treinamento para superar isso também, eu descobri uma coisa. A procrastinação e o perfeccionismo, eles estão enraizados no medo. É o medo que a gente não vai acertar. De que vai precisar de algo mais para a gente começar a fazer aquilo que a gente tem que começar. Então o que a gente faz? A gente adia. Muitas vezes a gente se distrai, inclusive, com algo que de repente parece mais urgente, mas que de urgente não tem nada. A gente cisma de deixar o que a gente está fazendo para tirar a mancha da prateleira, do armário, da área de serviço. E a gente deixa de fazer. A gente procrastina com aquilo que a gente realmente precisa fazer. Então, bora deixar de lado essa necessidade de ser perfeita? E se dá permissão de seguir em frente com tudo que está parado por aí também, eu estou nessa. Bora juntas? Beijo no seu coração.